O lema do Eduardo era PEG Nossa PEG Era esse o lema Toda vez que ele conversava comigo Calma, porque ele tinha acabado de sair de um relacionamento E ele não queria já Engatar em outro relacionamento Tudo bem, em certo ponto ele tava certo Mas eu era uma pessoa que eu detestava Ficar sozinha Tipo assim, eu separava e já engatava Pra ficar com outra pessoa Minha carente Perdão, mãe Eu era assim, eu não gosto Eu não nasci pra ficar sozinha Eu não nasci pra ser sozinha Eu nasci pra ter um relacionamento E pra ficar, pra casar, pra ter filho Eu sou bem assim, sabe Eu sou muito intensa, digamos assim Ai, a gente até casou E aí Tá Eduardo, né Curtindo o carnaval Entra, não, olha só, essa do ônibus foi maravilhosa Se ele assistir ele vai lembrar Entrei eu dentro do ônibus Antes Antes de eu entrar no ônibus Eu tava eu e meu irmão Porque a gente ia pro bloquinho Essas coisas eu nunca participei Esses bloquinhos Essas coisinhas da vida Gente, se vocês ouviram um barulhinho assim É a minha cama Não sou eu que tô soltando o pulo, tá? Fique já atento Que é a cama Que tá ruim Aí tá eu e meu irmão lá no ponto de ônibus Esperou no ônibus Um carnaval Se não me engano era um sábado De carnaval Aí o meu irmão Bora amanhecer Não, não, esse tá cheio Bora no outro Entrei eu no segundo ônibus Com o meu irmão Vamos sentar lá atrás Porque tava também cheio, né Porque carnaval Fica cheio mesmo Vamos sentar lá atrás Gente, quando eu tô andando no corredor do ônibus E o meu irmão Agua atrás De quem do acário Com o Eduardo Eu toda sem graça Tipo, eu nem lembro Eu falei com você na hora? Não, né Não falei com o Eduardo na hora Aí fui, deixei ele no vácuo Aí desceu eu e meu irmão no gramacho Só que antes da gente descer Aí ele, né Mas eu sou chato, né Tô chato mesmo Aí ele foi Eu já fui logo com o meu irmão pra frente Aí ele foi logo atrás Aí ele Oi, como é que é que você falou? Não vai falar comigo não Oi, não vai falar comigo não Não mandei mensagem depois Aí ele ainda mandou mensagem pra mim Ele é muito cara de pau Sério, eu fiquei putz da vida com ele Aí ele Oi, não vai falar comigo não E depois ele ainda falou Ah, me desculpa, não sei o que Ele tem atrapalhado Porque ele achou que o meu irmão era meu marido Tipo, marido não, meu namorado Aí ele, olha, não vai falar comigo não Tipo Aí eu, oi, tipo, nem aí pra ele Desci no gramacho Peguei o trem Nem sei aonde ele tava Nem sei pra onde ele tava indo Eu só sei que eu tava indo curtir minha vida Eu tava indo curtir Fui pro bloco do... Qual o nome daquele bloco? Bloco da preta? Não, não foi o dia... Bola preta É, fui pro bloco do bola preta Não fui... Que troca-troca de suor lá Mas tu gostou? Gentidão do caramba E teu carnaval? Corta, corta Ah, tá Pula, pula Aham, sei Muito bem Carnaval dele Hum, se as gringas falassem Então Depois disso A gente Dia 26 de abril De 2014 O Eduardo me pediu em namoro Ela só sabe porque ela anotou, gente Porque... Não, eu não anotei De cabeça Não, mentira Eu não anotei isso Isso aí, não Qual a data de... Noivada? 11 de outubro Porque eu anotei 11 de outubro de 2015 Ai, que mensagem de namoro? 26 de... Para pra você não ficar me confundindo Ai, então Ai, ele foi viajar Na época da Semana Santa Depois que passou o carnaval E ai, ele foi Começou a conversar com a prima dele Coisa e tal Expôs os sentimentos dele A prima dele, na verdade Hoje em dia é casada com o meu irmão Olha só como são as coisas Eles foram padrinhos Eles foram padrinhos do nosso casamento Ele é Ingo O apelido dela E ai o Eduardo começou a conversar com ela E ela falou Cara, se fosse você Quem vive de passado é museu Dá uma chance sim Pra você ser feliz com ela Coisa e tal E foi... Não foi assim mesmo que ela falou? Toda vez que a gente se encontra Ela fala a mesma coisa Que... Ela tem dedo nessa história Ai o Eduardo foi Voltou De viagem E ai ele falou assim pra mim Ai, eu quero te encontrar Aqui não sei o que Eu tava na casa da Kate nesse dia Eu tinha ido lá de manhã Pra gravar vídeo Ai o que? Ela tava até dormindo Meu amigo Meu amigo Ai eu fazendo assim Tipo Fazendo várias coisas Que eu não acordar né Eu lá na sala Meu amigo Ele mandou mensagem O que que eu faço? Mas eu tipo assim ó Sendo ruim Pisando nele Que ele tava merecendo Eu falei agora é minha vez Ai ela vai ué Vai vai Ai eu não quero mais Não quero mais Brincadeira Oba oba Ele não não Ai ele lembra Que ele postou no facebook Eu quero ser lembrado com você Que é a música do Jorge Matheus Não é isso? Eu acho que é Isso não é problema de ninguém Vamos fazer o que? Comer 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 o que? Esfirra Berute Berute Tá vendo gente? No lugar que vem esfirra É No lugar que vem esfirra Aqui no lote 15 Olha só doido No lugar que vem esfirra No lote 15 A gente decidiu ir comer O berute né Nem lembrava Que era berute Que a gente tinha ido comer Ai fomos Comemos Ai dentro do carro Ai vem o Eduardo Dessa vez ela comeu Dessa vez eu comi Já tava sem vergonha Comeu O dela é um pedaço do meu Eu falei Agora eu vou ser diferente Porque a gente ficar cheio de dedinho Gente Não adianta muito não Depois É só no início É Depois E ai a gente foi Começou a namorar Ele me pediu em namoro Ainda do Carly Conversando comigo Inclusive gente Eu gravei Só que eu não sei Mais onde tá esse celular Mas eu gravei O Eduardo Ah é Me roubaram o celular Agora eu sei Tá na mão do ladrão Ele já deve ter ouvido Nossos áudios Aí eu fui Gravei na época O Eduardo Ah Eduardo O que você quer A ele Eu Eduardo Quero Namorar com você Ele falando assim Queria te pedir Pra namorar Você aceita Assim Todo estilo de timidez Aqui de timidez Não tem nada Aí Aí eu assim Aceito Porque eu falei Eu vou gravar isso Porque isso ai É persistência demais Eu dei uma esnobadinha nele Básica No inicio Mas depois Eu não cedi os encantos Porque eu amo esse branquelo Não tem jeito É amor mesmo Não tem Tá escrito nas estrelas Também te amo Não vou beijar Porque senão ele vai ficar Com a boquinha suja O Eduardo O Eduardo me pediu O Eduardo me pediu pra noivar Vamos noivar Vamos Eu quero noivar Coisa e tal Porque o Eduardo Ele nunca casou Ele não tem filhos E ele nunca noivou O Eduardo é Virgem dessas coisas Digamos assim Não é amor Tá falando Ué você tem mulher por aí filho Tu já casou Ah tá Agora você casar Ah tá Enfim Aí a gente noivou Dia 11 de outubro de 2015 E depois que a gente noivou A gente já começou a fazer Os preparativos pro casamento Na verdade A gente começou a ver as coisas Valores Tudo Buffer Procurar as coisas Porque a gente já queria Já engatar Portanto que em 2016 No dia 25 de maio de 2016 A gente casou no civil E foi muito legal Assim sabe E aí a gente queria Porque queria fazer uma festa Também temos vídeos Dos preparativos do casamento A gente queria Fazer uma festa Queria fazer uma festa Mas o que acontecia Com a gente A gente não tinha o que Condições né Ai gente Eu não tinha condições E foi um momento Assim muito difícil Pra gente Porque a gente Não tinha um real Em banco Guardado né Pra Pra fazer o nosso casamento Acontecer E Deus é tão maravilhoso Que ele Preparou tudinho Pra gente Sabe Eu só tenho Realmente A agradecer A ele Pelo nosso casamento Deu as realizações Não desista do seu Isso aí E aí a gente casou No dia 17 de dezembro De 2016 No religioso Então agora 2017 Fez um ano Isso 2016 Boda de Não sei Papel Caraca Ah gente O Eduardo Fechei a cozinha de papel É O Eduardo Esse se ligou O Eduardo Deu muito daquele Tipo No início do namoro Eu que era Eu que era assim Vamos falar a verdade Eu era muito Só pra conquistar Depois Olha só que Que eu useiro Eu era assim Eu era tipo Adorava montar as coisas E tipo assim Eu fazia Encomendava bolinho Não sei o que Todo mês A gente comemorava Só que o Eduardo Uma vez O que ele fez Eu fui lá Toda feliz Com bolinho Não sei o que Montei lá Na outra casa Que a gente morava Montei Uau Ficou top As coisas Aí o Eduardo Tipo olhou Tipo Nem aí Sabe Ele Ai que legal Não era O que eu queria Que ele fizesse Mas aí O que acontece Eu queria Que ele tivesse Um sentimento Que eu Teria Mas não Era o sentimento Dele Entendeu Era o jeito Dele reagir E depois Ele correu atrás Depois toda vez É ele que fazia Surpresa E faz até hoje Bota de papel Ele encheu a cozinha De papelzinho Botou coraçãozinho Ele lembra sempre Manda beijo Bota foto Todo mês Se vocês olharam No Instagram do Eduardo Vou deixar até O Instagram dele aqui Tem lá Ele fazendo comemorações Da gente Entendeu Isso é bem legal Porque depois Eu que fiquei Meio fria E o Eduardo Que é a menininha Da nossa relação Gente A nossa filha Querida Pega ela Para a gente Apresentar ela Para a família Para a família Aqui do Youtube Pega a nossa filha Amor Pega Da nossa filha Aqui Olha A gente agora Também tem uma filha O cabelo dela Está todo desgrenhado Além do Billy Agora a gente Tem uma filha Dá oi Para todo mundo Filha Oi 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 gente Do Youtube Olha como é que eu amo Minha mamãe Eu amo A mamãe E o papai Gente Olha o amor Que ela sente por mim Vocês estão vendo Né Olha como é que lambe Olha só Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse nosso vídeo Da nossa história De amor Quem sabe vai ter A segunda parte A terceira parte A quarta parte Entendeu E assim que Porque na verdade A gente só botou Algumas coisas Né Na nossa história De amor A gente não colocou Muitas coisas ainda Porque tem muito Mais coisa ainda A gente só Tentou focar Em alguns pontos E aí A gente Quem sabe faz A segunda parte Eu consigo trazer O Edu aqui de volta Né Nunca te pedi nada Se inscreve lá Galera no canal Se inscreve lá Gente No canal Curte Compartilha Isso aí Dê dicas de vídeo Obrigada gente Por vocês terem assistido O nosso vídeo Tá bom Beijo Amo vocês Até o próximo vídeo